A live é a maior quinta série do caralho, mano, é a maior quinta série, e é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma piada, sempre a mesma piada, é sempre a mesma piada, os caras estão ligados aqui comigo também, é, eles ficam vendo a live, porque eu sou babaca igualzinho, cara, eu sou muito idiota, mas eu acho que é isso, tá ligado, porque eu vejo muita gente fazendo live, aí o cara joga e fica, pô, valeu pelo sub, pô, valeu pelo sub, aí nem fala do jogo, só fica fazendo, pô, faz jogando sozinho então, viado, joga nem de casa, pra mim é live, mano, porque eu faço na mesma hora que o Casimiro, que o Gaulês, na mesma hora que vocês, então, pô, se eu tô fazendo live na mesma hora que vocês, tem que dar vida mesmo, Eu tô te atrapalhando, eu? Cara, não, não Tô falando no sentido de tu tá aqui e não tá fazendo live? Não, porque eu queria que a galera visse um pouco além de mim, sem que eu fosse o ratão, a bobeira, tá ligado, queria trocar ideia na moral, pouca gente vê isso, tá ligado, várias pessoas que brigam comigo na internet, que me xingam, um monte de hater, falam assim, caralho, esse moleque é mó sem graça, mó idiota, não sei o que, é, eu sou idiota mesmo, mas eu vou na DM e falo, pô, cara, às vezes eu falo, pô, nada a ver com o que tu falou, eu fico amigo das pessoas, tá ligado, principalmente mulher, já peguei muita mulher com esse papinho, muita mulher, mano, Muita mulher, cara, como que Twitter é besta, cara? Nossa, as mulheres são muito idiomas Mas tu pega as mulheres, o ponto de partida é o Twitter? Valeu, paizão Caralho Principalmente, Twitter e Twitch, a Twitch agora mais ainda A Twitch eu não mando, que eu tô banido Podia falar Twitch ou foi roxinha? Não, pode falar, pô, Twitch Pode mandar eles tomar no cu, não? Pode, pode, pode Vai tomar no cu, Twitch Não, é que não tá na Twitch mesmo, pode mandar tomar no cu Pode, pode, pode Tô brincando, tô brincando, amo vocês, Twitch Mais ou menos Aí, mano, as minas vão me xingar Vem me xingar na DM, eu falo, pô, não é assim não Só que eu sei, não é que eu sou pegador Mas eu sei o papinho que eu dou pra, tipo assim Tá levando pro lado errado Tá levando pro lado errado Aí a mina vê Pô, tu não é retardado não, tem que tu é um maluco maneiro Aí a mina começa a pegar preço, aí, nessa aí, filho Ah, mano, eu sou, eu nunca fui bonito, nunca fui maluco malandro de papo Mas, cara Mas tu chega de boné? Ui? Nos encontros, tu chega de boné? Cara, pior que ultimamente tá foda E as transas é de boné? Oi? As transas é de boné também? Não, eu tiro Eu tiro porque aí ela tá virada Já tá lá já, né? É igual cueca, tipo assim, cueca rasgada Já tá pelado, mano A minha mãe vai ter cueca rasgada, ela não vai embora Tá ligado? Ela já tá pelada, aí tu tira a cueca Pô, sei lá, cueca do Naruto, cueca do Flow Vai tomar Pô, Cluísio, eu tô com presente, cara Posso pegar pra vocês? Cadê? Pega aí, pega aí Porque eu achei que vocês iam me dar uma cuequinha, uma camisa, sei lá Mas, porra, eu trouxe pra vocês aqui, espero que vocês gostem Vou te dar uma camisa, então, cara Pode mesmo? Do Dota Pode mostrar aqui? Vai ficar maneiro? Mostrei, mostrei Uma calcinha do Flow aqui, ó, pra vocês, ó Não sei quem vai usar isso aqui, ó Caralho! Uma calcinha do Flow Mostra aí na câmera aí, ó Tá com o meu cheirinho, sacanagem, não usei não Calcinha do Flow Qual o lado que é pra frente? É esse aí do Flow, pô Flow sempre na frente Tá Coladinho com o teu peru Flow, pode catch Dá pra cuidar pro Batista Tá usada não, tá usada não Pode cheirar, pode cheirar Tá usada não? Tá usada não O receio dele de pegar Onde é que tu mandou imprimir essa porra? Onde é que tu mandou imprimir? Pô, eu e o meu Alan Jesus ali, a gente fez um corre hoje pra poder As costureiras estavam pedindo É um lote, né? Estava pedindo só o lote, não vendia um único Ela, tipo assim, acima de 25 eu te manda Aí ele ficou o dia inteiro mandando áudio, é ofegante Pô, cara, tô aqui na loja e tal pra mandar calcinha, não sei o que Era só, era uma piada que ele inventou Era um bagulho que era só ele, eu nem pensei nisso, cara Maluco, ele é maluco Cara, quem é maluco comigo é só maluco É só maluco A menina também é tudo doida Me amarra, mano, me amarra Mas assim, é o bagulho que eu amo fazer, cara Eu não me vejo fazendo live Eu me vejo fazendo live pra sempre, tá ligado? Pra sempre não Mas quando eu tiver uns 40 anos Eu vou parar de usar a porra da cara de rato Que é meio zoado Imagina, 40 anos, meus filhos Passando em casa, eu com a porra da cara de rato Vendo, porra, lendo o flow Tomar no cu, né? Pelo amor... Vocês pensam em fazer o flow pra sempre? Eu acho que eu vou ficar aqui bastante tempo ainda Pra sempre é muito tempo Mas... Bastante tempo? Ah, mas tem bastante tempo ainda, não tem? Eu penso em umas décadas ainda aí pra frente Dá pra fazer, né? Tem convidado pra caralho ainda? É só repetir, pô É mesmo, né? E não para de surgir gente interessante, né? Que vai surgir Eu sou interessante? Você é interessante, cara Ó, existe... Há controvérsias, mas... Convidado interessante ou sobre eu ser interessante? Ah, sobre você ser interessante Mano, com as merda que eu já falei, mano Aquele bagulho da delegacia lá Eu falei, caralho, mano Cara, esse cara aí... Esse daí pegou de um jeito... Não, cara Ninguém quer te matar aqui, cara Na verdade a gente acha graça pra caralho O que eu acho mais engraçado ainda É que o vagabundo cai Não Cara, eu peguei a porra da delegacia Que eu nem sabia que era aqui perto Acho que foi o Jean que falou Caraca, ele teve o cuidado De fazer a delegacia certinho Foi perto do... 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 Aonde a gente estava Ah, é? É Eu fiz um... Os caras procurando assim Falando, caralho, realmente... Cara, esse bagulho rodou Só que tipo assim, cara Rodou muito O vagabundo vem me perguntar se é real Não, os caras ficaram puto comigo Caralho, como é que pode o cara estar com ele há anos? E quer meter a porrada A amizade é foda, né? É isso aí, linda Porra, aí tu é muito gata, mano Tu é muito gata Concordo Eu sempre faço isso Esse bagulho pra quem tá perdido, cara Eu... Eu faço isso direto Troquei minha foto do perfil pra... Pra Flow Assim que tinha dado a merda lá Aí eu botei Igor Coelho Pô, eu fui pesquisar o nome do cara Igor Coelho Foi detido Após meter-lhe a porrada Após meter-lhe a porrada Só que eu falei Cara, isso é bagulho mais É, eu botei a tua foto A tua foto do lado é a delegacia Aí eu botei delegacia São Paulo Calhou de ser a do lado Cara, o que tinha gente xingando Xingando o Igor, cara Caralho, gente apoiando Tem que meter-lhe a porrada mesmo Caralho Mano, os caras são muito de talavina E sim, cara É só ver do lado Os caras são muito bestas, cara Eu fico tipo assim Umas duas horas só Depois eu botei pro normal E mesmo assim Tinha gente dando RT É bizarro, cara A internet é muito... Eu adoro bugar a internet assim, tá ligado Um bagulho que só eu que é verdade Valeu, paizão Que só eu sei que é verdade Eu adoro, mano Adoro, 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 adoro Porra, adoro E funciona pra caralho pelo jeito, né Porque toda hora Eu mesmo bugo Eu tô lá no Twitter Você não sabe se é verdade ou não De repente uma notícia Caralho Aí você olha o arroba Ah, tem dia que tá acontecendo aqui Eu boto choqueia De novo ele Eu sou muito à toa Choqueia Eu boto o nome de perfil Luba de pedreiro eu boto Cara, o Alope Juliette O Alope, mano O Alope Mas assim Eu Tenho um pouco de medo do Twitter, cara O Twitter, ele É um lugar Que faz mal pra caralho, mano Ele é muito Acho que eu escolhi a pior rede social Pra crescer, assim, cara Ele não te dá dinheiro O Twitter não te dá dinheiro porra nenhuma E você tá em contato próximo Pros teus ídolos e tal Você pode comentar qualquer merda E eles podem ler a tua merda Que tu falou Se pegar na autoridade Tá ligado Igual com esse episódio do Pô, Vinicinho vai Os caras Porra, faliu mesmo Tá fudido Pô, cara Você tá com a cabeça fodida Tu vai pro caralho Tu começa a pensar Ah, eu nem vejo Não, eu também Eu nem entro no Twitter Pra não dizer que eu não entro no Twitter Eu entro, sei lá 20% do que eu entrava antes Tá ligado Quase não entro Eu quase não vejo nada no Twitter lá Porque primeiro que lá Todo mundo me odeia É mesmo? Sim E segundo que, porra O objetivo principal Eu adoro o Twitter então Valeu o Twitter Tamo junto Sacanagem Um dia vão confundir você Comigo que tá fodido Cara, direto Os caras me xingam lá É só desligar a internet, cara Ninguém nem liga pra essa porra Quando o nego ficava pilhando É por causa de vocês É mais Porque vocês tem muita exposição Mas quando o nego pesa Pra cima de mim, cara Dá dois dias O nego já esqueceu Fala muita merda, cara Eu botei assim Caralho, dirige bêbado Dá mó tesão, né Cara, eu fico tendo essa espira, mano Aí o nego começou a xingar É, até tu morrer Aí eu botei assim Pô, foi maior Ayrton Senna Desculpa, não sabia Só que o nego começa a xingar Começa a me gastar Aí, pá, não dá um tempo O nego esquece O nego esquece Eu tenho esses devanês, mano Eu penso o bagulho Igual o... Eu tava vindo pra cá A Elizabeth morreu Eu falei Caralho, mano A rainha Elizabeth agora Porra Aí falei uma merda lá Aí começou a geral Me xingar Caralho, o que é isso? Não pode falar isso Não pode falar isso Cara, deu meio dia A gente já esqueceu O bom do Twitter é isso É tudo muito rápido Tá ligado? Então foda-se Ao mesmo tempo que eu não gosto De estar lá Eu gosto de estar Porque é tudo descartável Às vezes eu falo uma merda Tipo assim Nunca me cancelaram O clipe da Twitch Nunca me cancelaram O pessoal fica Dando RT lá Comentando Cara, dá dois minutos E o nego já esqueceu A internet inteira é assim, cara De falar merda E esquecer Dependendo da merda Dá pra esquecer rápido Ah, eu discordo um pouco É Porque Acho que depende muito de De quão Quanto você Você incomoda Determinadas Vertentes Tá ligado? É Mas É verdade Assim Pra maioria das pessoas É Descartável Passa rápido É Eu nem tô falando Pras pessoas não usarem Twitter É que assim Eu Não tenho mais o benefício Que eu tinha Porque antes pra mim Eu entrava no Twitter E eu ficava olhando ali Uns caras que eu gostaria De chamar aqui Tá ligado? Nem sou mais eu que chamo Então foda-se Tu nem vê Eu só chego aqui Caralho 25 Tá aqui Nem sabia É Os morros Que era outro maluco Achou que era outro maluco Porra Quem que é hoje? Quem que é hoje? Vinicinho Vinicinho Que porra é essa? Não, não é Não, a gente faz um Quando vai convidar Alguém Tem uma curadoria Com certeza Cara, eu falo que o Bruno Não tem muito tempo Muito, muito tempo Esse retardado aqui É outro Que fala de tudo pra caralho Ele ficava na minha live Mandando comida lá pra casa Eles que mandam comida Lá pra casa Caralho 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 Quer te dar, mané Manda comida pra ele Vacilão Vem cá Me dá uma comida Aí mandou comida Pra tu de novo Só que eu vou sair Como empresário hoje Otário Vou te trair Vai ficar sozinho